Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma. Vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor. Pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar. Você quer dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá. Você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo. Que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui. Usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar ganhou. Fala, rapaziada. Estamos aqui de novo. Eu e o Xaropim. Fala pra rapaziada, o Xaropim. Fala, ui. Rapaziada, eu e o Xaropim começamos junto com uma saga chamada Humilde. A caixa foi do evento. Rapaziada, já usaram aqui o momento aqui. É... Você usou o código POMBO no último vídeo. Se você for, vai ver se que deu bom. Aquele que não viu, ir lá e dar uma olhadinha. Fora isso, nesse evento. Você vai dando os tiros aqui. Você tem chance de ganhar essa moedinha do pirata. Aí, conforme você vai ganhando essa moedinha aqui. Pode vir aqui para o evento. Aí, você vai descendo aqui. Se não me engano, você pode comprar essas caixinhas aqui. Pra ir ganhando esses itens. Tem a chance de ganhar, acho que um item melhor. Que é essa daqui. Se não me engano, não me engano, não me engano, não me engano. Aqui, você tem a loja pirata. Você pode comprar direto uma caixinha aqui gratuita e dar um tiro. Já adquiriu uma, duas, três. Então, já faz seus tiros aqui no evento. E aí, aqui, ó. Ó, Obteve. Aqui, tem para que área que você consegue isso daqui, ó. Acabamos de ir junto. Isso, rapaz. Isso é dar o código PUMBUM. Para mais uma abertura aqui para vocês. Hoje, eu e o Xaropinho, o dom está trazendo tendolinho humildes caixa megalodon. E aí, Xaropinho, dá a primeira calma, manda. A primeira calma, dois, né? Que eu não vou dar sorte. Dois. É. Eu já penso aqui, já, ó. Já tem luvinha, facinho, casinho, facinho. Ó, a front sai dali, quase veio. Tô quase. Tirou a tinta da incerteza. É aqui, ó. Tem que, pelo menos, a luvinha, um build aí. M4, sempre pega M4. Essa vulcã aí é bonita, hein? E assim, um é... É. Bote um de novo. Agora, vai parar na vulcã. E aí? Repara na vulcã. Eu já tive essa daqui, essa aqua. Não. É. Também vai pegar de eagle, que não presta é você, mas ninguém, hein? tem um skin bonito e barato aí, é a P90. Essa gente rush aí, olha só o que eu falei dela. É bonito e é barato. Eu já... Ah, não. Acho que ela é mais bonitinha aí. Mas tem uma mais barata que essa daí. Pagou metade da... Tá vendo? Bote, bote dois, bote dois, que é o nome da sorte. Você tem que parar de ir com esse nome da sorte, nunca vem nada, quando você fala nada da sorte. Navaja que nice. Fala uma vez, rapaz, eu duvido, eu desafio vocês, achar uma vez com o xarapinho, a caixa da sorte, e ver o algo que preste. Não tem um vídeo, que eu tenha conseguido fazer essa façanha. Consegui agora. Ah, aqui essas duas daqui, nós vamos dar comentário. Se vim dez dessa daqui, nós pega e faz um contrato com ela. Saca a 20h também, a pindogenta. É. Bote três, que eu não dá sorte. A linha agora, você tá falando que não vem, eu aí vim agora. Embaixo ainda, no meio. Um aluinha? Já passou um aluinha, faca? Opa, talvez isso aqui não tenha dado bom. 6,46. É. Um código paga. É, ela vir lindinha, tipo, saquinha pra nós. Tá difícil, rapaz. Vem uma, dessa daí. Essa daqui, eu acho que a, a pistola mais cara que eu já tive, foi essa daqui. Bonita, bonita. Antes que ele não abri mais, vai ver a porcentagem dessas caixas aí. Eu devine, será que não tem muita porcentagem? Tem. Ah, tem muita. Não é muita, mas já veio. Bom, eu de faria aí, humilde, né? Tem essa glockzinha, já tava bom. Só pra ver, ó. Tá, aqui pra frente, qualquer uma dessas que vim. eu achei da hora, essa glockzinha aqui, tá? A glockzinha ali, eu, sei lá, uma outra. Quantas? Pode duas. Duas é o da Soic. Já veio aqui na esquerda, eita, você viu um outro passando? Para, 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 para. Passa, 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 passa. Para, para, para. Quanto que vale a outra ali? Vem ali embaixo. Certeza que me falo na errada. Eu acho que parou, a outra era vermelha, era essa daqui, ó, 52. Aí, 52, não, era você falar, continue, continue, continue. Essa coisa que veio, eu já esqueci? Essa é 7,30 aí, ó, do lado da Vogue. Em cima. É. Aí eu vou te falar, continue, continue, continue. Ah, nem que o, o, o número da Soic é o certo? Não, você não falou que era 2,0 da Soic. Falei, o número do 2 era da Soic. O que você colocou, vai tá aparecendo agora no vídeo aí, que eu vou, a, o replay. Pode colocar lá, que vai tá. Opa, fala, fala. Eita porra. Aqui, dá sorte o que, rapaz, aí, É, na humilde, rapaziada, assim, na humilde, vamos ver como eu consegui fazer. Bora. Bota aí, tô de novo. Eu quero essa ida Globes aí, da Globes. e aí, agora, eita, duas, duas, duas. Já deu bom. Ixi. Ué, ué, não, não, porque não. Hã? Aí é foda, aí, né, você falou daqui pra frente. É, daqui pra frente, ela tá fatais. Aí é foda, pô, peraí. Tá louco. Já achando que ia ter pegadãozinho que dou, no mínimo. Achei que ela não tinha lavado o burro, ali. O burro do caracinho, Aí é foda, essa daqui tá pra trás ou pra frente? Tá pra trás, mas ainda tá valendo. Melhor que azul, Bora, fala. Bote dois. Agora não vai vir Maclereski, não. Vai vir uma pior. Aí é o melhor aí. Olha a navalha passando. Eita, se vim acessar com o Marini. Deixa ela assim. Quanto você acha que vai dar nessa caixa? Falei que ela dá sorte, né? É o quê? Quanto você acha que vai dar nessa caixa? Eu acho que vai dar uns 80. Se você dá 80, se paga, tá? Não fica no lucro, eu acho ainda. Fica. Agora 6.2, é. Bote dois, Bote dois. Número da sorte. Aí, já tá vendo. Mais uma faquinha aí, Fih. Pode dar tchau. Falei que é o número da sorte, mas no mínimo é uma faquinha. Que jeito. Ela ficou uma faquinha aqui. Nem pra passar. Só se for raiva. Bora. Uau, aquela M4 de novo na direita. Boa. Agora, rapaziada. Rapaziada, lembrando que você vindo aqui, colocando o código combo, depositando, acho que 70, 72. É isso. é 100. 100 não. E agora, vamos ver. Se tivesse o código você ganhar um e vamos ver agora se teria o Profit. Teria, hein? Meu amigo, teria recheado. Você tá louco, rapaziada. É isso. Não se esqueça. Fora depositar qualquer depósito, use o código pombo. Dá um tchau pra rapaziada, Xerapinho. Falou. É isso, rapaziada. Tamo junto. Próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.